O meio campista, 27 anos, quer o S5,5 milhões isentos de impostos em um contrato três temporadas Botafogo é o principal interessado em contratar. Matias Rojas, um meio campista que está livre do contrato com as corridas, a Argentina, em 30 de junho, como o objetivo aprendeu. O clube, no entanto, tenta reduzir o pedido do atleta entrar em um três sezões contrato, ele quer o S5,5 milhões, gratuitos para os impostos o contrato. A questão financeira é o principal obstáculo à chegada do meio campista ao estádio de Newton Santos. O clube não está disposto a pagar o valor exigido pela equipe do jogador. A ideia é que ele se adapte aos padrões adotados pelo empresário John Testor em alvinegro e receba o menor compensação do que solicitado nas negociações. Embora adote a confidencialidade nas conversas, o Glorioso não está disposto a pagar o que é solicitado pelo jogador. Ele quer receber o S1,5 milhão de impostos livres por ano e o S1 milhão em luvas o valor pode ser diluído no período do contrato. Isso é uma maneira de adquirir direitos econômicos, que será do próprio atleta no final do contrato com as corridas. Matias Rojas não aceitará um contrato com um período de menos de três temporadas. Além de Botafogo, seis outros clubes Brasil foram procurados para falar sobre a situação do meio-campista Paraguai ponto necessário para um vínculo de três temporadas. Matias Rojas disputou 15 partidas nesta temporada, entre as corridas e a seleção do Paraguai. No período, ele esteve em campo por 1.042 minutos, com oito gols marcados e duas assistências.